Então só agradecer a todos os fãs que voltaram na celebração, voltaram na comemoração que eu fiz E dizer que trouxe muita sorte para mim no último ano e tenho certeza que eu possa comemorar cada vez mais esse ano com vocês Então agradecer de coração por todos que votaram, por todos que gostaram do vídeo Muito obrigado! Legenda por Sônia Ruberti